Na Escola Superior de Enfermagem do Porto, há dois grupos que atiram as capas em nome da tradição. Desde 2011, que são cada vez mais os que dão entrada no Grupo Académico de Enfermagem Porto. Fábio Duarte é um dos 100 calouros que encontrou outra forma de abraçar a vida académica. Eu não me sinto o calouro diferente porque muitas coisas que eu ouço dizer, que nós fazemos no GAEP, é o que é para os meus colegas a praxe. Sinto-me bem com eles, sinto-me bem nas atividades que temos com eles, sinto-me bem na queima das fitas com eles. Conversa-se sobre tudo, tudo aquilo que nós conversamos com os nossos amigos no dia-a-dia também conversamos aqui. E temos claro a parte da tradição, que é aquilo que nos une. António é fundador do grupo que diz ser alternativa, mas já foi prexista em engenharia. Quando chegou à Enfermagem, não gostou do que viu e decidiu pôr mãos à obra. Reparei que muitas das ideologias lá praticadas não eram, ou não iam de encontro, àquilo que eu fui ensinado, àquilo que eu defendo e decidimos então avançar com a criação deste grupo. Vestem as mesmas cores que a praxe e defendem a mesma casa, mas segundo o grupo académico não vivem em comunhão de valores. União, amizade e entreajuda são as máximas para integrar quem chega pela primeira vez. Os estudantes mais velhos sempre tentaram integrar da melhor forma esses novos alunos e essa integração passa por ajudá-los e não por tentar dificultar esse processo de adaptação. E é isso que nós tentamos todos os dias, com boa disposição, com bom ambiente, com boas relações entre nós. O Gaiep trata uma vida académica por tu, mas tem em hierarquia tradicional. São colores, doutores e veteranos que se juntam em jantares e encontros para viver a tradição. Tratam-nos por tu, não é preciso tratarem-nos de outra forma. Entre graus hierárquicos quase não há barreiras, há o respeito, claro, há o mínimo, mas há uma boa relação entre os vários graus. Orgulho! É com orgulho que sou da F, é com respeito que tu me vês. Nós aproveitamos esses dias para, por exemplo, ensinar músicas aos calores. Nós temos algumas músicas que gostamos muito de cantar. Tentamos nos diferenciar, não optando tanto pela brejeirice, mas mais pelo espírito académico e pela alegria e pelo orgulho que é ser aluno do ensino superior. Não é preciso ser mais velho para levar o barco a bom porto. No grupo, o espírito quer ser crítico e democrático. O Nucleodur é eleito em Assembleia Geral, que nós fazemos todos os anos, é a última atividade do ano eleitivo, onde quem quer se propõe ao cargo e depois é votado por toda a gente. Nós, no GAEP, aconselhamos sempre toda a gente a pensar naquilo que faz e naquilo que defende e não aceitar as coisas só porque alguém dito mais velho lhes diz que sim. Não é por ser caloiro que não se pode trajar. Não é por se pertencer ao grupo académico que se fecham as portas ao recinto da praxe. Então o que nós aconselhamos é irem, experimentarem, verem se se identificam e depois decidirem. Mesmo fazendo parte da praxe também podem juntar-se ao grupo académico, não temos qualquer problema com isso. A experiência passou a rotina para os enfermeiros que ganharam o gosto pela praxe. O grupo académico também, obviamente que se estabelecem relações de amizade, assim como em todos os outros grupos aqui e a praxe é mais um desses sítios, é mais um desses sítios, que para mim, digamos, é o sítio. O respeito é palavra de ordem para quem está e para quem não fica. Estamos a conseguir criar um bom ambiente mesmo entre toda a gente da faculdade. No início era muito difícil porque éramos vistos como o outro grupo e não éramos tão bem aceitos. Neste momento, não. Afastados pelos princípios académicos, mas unidos em torno do mesmo fim. É caso para dizer, enfermeiros e enfermeiros, tradições à parte.